É a voz de nada Espalha a tatuagem sensual Procredito Brasil que chegou para vocês Com seu jeito irreverente contagiar Sua pele tão macia, não para de dançar É uma peçação, puro swingão Sai de quanto passa, todo mundo vem atrás A corrada é dura, ninguém segura É a letrizante, o que o Leocrate vai falar A Bahia é linda, terra quente, tropical Não vê que sou bonita, gostosa, sensacional O povo quer saber de onde vem tanta beleza Não precisa responder, isso foi a natureza Galento é um bem que só Deus pode dar Que nasce com os próprios, nunca deixa de brilhar Aconteça o que for, mas essa é toda a verdade O segredo do sucesso sempre foi a humildade E espalha a tatuagem sensual Leocrate do Brasil que chegou para vocês Com seu jeito irreverente contagiar Sua pele tão macia, não para de dançar É uma peçação, puro swingão Sai de quanto passa, todo mundo vem atrás A corrada é dura, ninguém segura É a letrizante, o que o Leocrate vai falar Não tenho medo de dizer, eu sou bicho, sou do gueto O povo que me adora, tem amor, não preconceito Provei que o mundo é gay, que a Bahia é cor de rosa Os homens me desejam, é porque eu sou gostosa Sou oportunidade, mas aquele que merece A cor do pecado em meu corpo prevalece A luz do sol eu já sou E da lua eu sou clarão Sou Leocrate do Brasil Rainha da fechadão E vai quebrando, e vai chegando, e vai quebrando, e vai chegando Uo Uo Ai I negrado I negrado I negrado I negrado I negrado Obrigado.